Clássico que é clássico, você não pode desesperar. Você não pode achar que o outro time está morto. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para não ficar errando o passo de bebê. Torcida vem junto com o time. E você está a fim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? Usando o 21 da Ambratello é muito fácil acumular pontos e trocar por prêmios incríveis. Cadastre os seus telefones agora mesmo no site do Esporte Interativo. Depois, quanto mais ligações com 21 você fizer, mais rápido você vai trocar o seu Playstation 2. Trabalha a bola no ataque. Bota a bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. Jogada é boa. Que passe, hein? Um corte da zaga. Foi fácil o corte da zaga. Muita marcação no meu campo. Você vê que a ligação é tudo na base do chutão. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para a gente ficar errando o passe de goleiro. Fico para frente. Fez bem o corte. Botou a bola na frente. Procura alguém desmarcado, alguém livre. E aí fez a falta. E aí fez a falta. Lembrando que amanhã tem clássico do campeonato inglês. Amanhã tem Manchester United e Chelsea. Que jogo, hein? O planeta bola vai parar amanhã com o Manchester United e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Sport Interativo na Band. A partir de 10 para o meio-dia. E aí Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma. para a gente ficar errando o passe de goleiro. É um final de jogo eletrizante aqui no Sport Interativo na Band. É um final de jogo eletrizante. Você está chegando. Fico, Paco. Você perdeu o tempo. É equilibrado o jogo. Digo sempre. Fez bem o corte. E aí consertou bem. E foi bem. Saiu na categoria. Bota bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Toca de cabeça. Quem é que chega? Veja aí, ó. Hum, está bem pequeno. Condição legal, hein? Será? Acho que na hora do passe, condição legal. Eu tive a impressão que ele está impedido. Tem espaço para trabalhar. Estou vendo a bola aqui para o setor defensivo. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados. É uma maravilha. Vai pintar. Para absolutamente ninguém. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Protege bem a bola. Vai pintar. Quando ele joga, é sinônimo de gol. É sinônimo de movimentação. É sinônimo de... Dá uma opção para quem dá o passe. Fica aí. Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados. É uma maravilha. Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. Vai dar um passe para frente e ninguém não. E... Jogada é boa. Bota a bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. No Playstation 3 você pode mandar o seu lance para a gente. Pode participar. É por telefone. Ou por celular. Pode mensagem de preço. Pode telefone fixo. Pode celular de qualquer operadora. Você tem milhares de maneiras de mandar o seu lance para a gente. O importante é você mandar o melhor nesse olho. Porque você, se fizer isso, vai levar para a casa da Capricorn e o Playstation 3. Então envia aí o seu lance para a gente. Passamos de 40 minutos. Passamos de 40 minutos. Os dois times estão se rebezando bastante no domínio. Tem... Um golaço impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa 2. Segundo tempo vai pegar fogo. Aqui você não perde nada. Que show! Que show! Esporte Interativo na Band Trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. Que show! Que show! Que show! Que show! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.